Algumas variáveis de campanha no Google Ads, tá? Eu separei aqui algumas, tá? Lógico que tem um pouquinho mais de coisa que isso, mas isso aqui já vai dar pra clarear bastante atualmente aí. Vamos lá. Primeiro, eu vou começar pelo objetivo. O objetivo é o que você espera da campanha. Se você espera apenas tráfego, que são pessoas chegando, se você espera leads, se você espera venda, se você espera que compra, se você espera preenchimento de cadastro, se você espera que cliquem no link e venham pro WhatsApp, enfim, é o que você espera com essa campanha. Deixa eu tentar, deixa eu ver se eu tenho... Aqui, ó, tem uma aberta aqui. Ó, eu vou tentar simular aqui o seguinte, ó. Nova campanha. Isso aqui é uma que eu vou mexer já já. Aqui, ó, tá vendo? Vendas, leads, tráfego no site, consideração de produto e reconhecimento de marca e também tem a promoção de aplicativo. Essas duas aqui, ó, alcance e reconhecimento de marca e consideração de produto e marca, eu sinceramente vejo como bem parecidinhas uma com a outra, tá? Quando eu quero lead, eu venho aqui nesse objetivo de lead, tá? Eu venho em vendas quando eu quero vendas, tá? E quando eu não tenho nenhuma meta específica, eu mando pra tráfego, eu uso o tráfego no site ou então eu queria uma campanha sem meta aqui, tá bom? Vamos lá, deixa eu voltar pra cá. Então, o objetivo basicamente é esse, não tem mistério nenhum. O nome, só puxar o WhatsApp aqui, senão fica tocando. O nome é o seguinte, deixa eu voltar aqui, ó, pegar aqui uma nomenclatura. Eu gosto de dar um nome coeso, um nome que faça sentido, né? Por exemplo, aqui, ó, quando eu bato o olho nessa campanha aqui, ó, eu já sei que é na campanha P, de pesquisa, ela é lead, ela capta lead pra mim, ela é minicurso, esses leads são apontados para um minicurso e tem uma estratégia de lance aqui chamada CPA desejado, tá? Enfim, eu não vou entrar aqui em tipo de estratégia de lance, mas, cara, esse aqui é assunto pra um outro vídeo. Mas basicamente aqui, o que você deve entender é nomenclatura. Dar a nomenclatura certinha, bonitinha, redonda pra uma campanha vai te facilitar muito em você achar a campanha e saber só em bater o olho do que ela trata, tá bom? O que mais? Localização é onde aparece, né? Aliás, localização e programação eu gosto de falar juntinho, porque é o seguinte, ó, localização é onde aparece e programação é quando aparece. Exemplo, imagina que eu quero que uma campanha apareça somente, deixa eu ver, em Fortaleza e Florianópolis. Por um motivo ou outro, tá? Enfim, só quero que apareça em Fortaleza e... Ah, vou lá, suponho que eu tenho uma loja, eu tenho uma em Fortaleza e uma outra em Florianópolis. Então, eu só quero exibir pra lá. É uma loja de blusa, de roupa, vai. Então, eu tenho esse motivo de só aparecer nesses dois cantos. E eu posso fazer isso. Ó, Google, só exibe pra mim em Fortaleza ou em Floripa. A Leste Facebook também faz isso, tá? Muita coisa que eu te falar aqui pra Google vai ser quase que igualzinho lá no Facebook. E a programação é a seguinte, ó, Google, a minha loja só fica aberta em horário comercial. Então, só quero que meu anúncio seja exibido em horário comercial, tipo de oito às seis. Bota uma vírgula aqui agora e vamos checar só um pouquinho mais esse raciocínio aqui da programação. Porque é o seguinte, ainda que a minha loja só fica aberta de oito às seis, eu vou exibir esse anúncio de oito às seis, mas é o seguinte, cara, quem acessar a minha loja na madruga, por exemplo, ou de noite, eu não vou querer vender? Bom, pode ser que eu não queira exibir uma venda pra você ir lá comprar agora, mas pode ser que eu queira te lembrar ou te fazer conhecer, te fazer saber que minha loja existe. Vamos voltar aqui agora, lembra da parte do nova campanha, nova campanha, os objetivos. Aqui que você vai entender como é que o objetivo, ele vai, isso aqui, ó, objetivo e programação, como é que eles vão se entrelaçar. Eu posso programar uma campanha de consideração de marca ou de produto ou de marca pra que ela fique rodando direto, inclusive no meio da madrugada, porque o objetivo dela é pegar pessoas novas e fazer com que essa pessoa nova saiba que minha loja existe, tá? E aí, no horário comercial, ela vê um anúncio de tráfego, por exemplo, de venda, por exemplo, né? Enfim, só um exemplo hipotético, tá? Então, idioma, eu vou falar o que eu faço aqui, das duas uma, ou eu não boto idioma nenhum, tá? Quando a campanha, por exemplo, quando a campanha for pro Brasil, eu não boto nada, ou então eu boto ali no máximo português e inglês, boto o português e inglês e no máximo o espanhol, tá? Isso, não tem muito mistério aqui, tá? Você exibiu um anúncio pra quem fala a língua X, tá? Se você vai exibir um anúncio pra quem fala chinês, você bota ali chinês, mandarim e mandarim. Língua de Júpiter é língua de Júpiter, se é que você existe. O orçamento é o quanto eu vou consumir, né? O quanto eu vou gastar por dia. Esse aqui, ó, deixa eu mostrar na prática que é melhor. Deixa eu fechar aqui, ó. Campanhas. Tem uma aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, tá com orçamento de R$150,00 por dia. Essa aqui, ó, tá com R$10,00. Zoom aqui, ó. Tá vendo? Campanha é diferente, tem orçamentos diferentes, tá? Isso aí depende da tua, basicamente da tua estratégia. Ó, R$10,00 por dia. Esse aqui tá com R$75,00, ó, por dia, tá? Eu posso alterar a hora que eu quiser. Bom, de tal forma que você, quando tiver um somatório de campanhas, ó, lá embaixo ele vai te mostrar pra você o quanto gasta por dia o total dessas campanhas aí. Tá bom? Tipo de lance é basicamente o jeito que eu quero pagar. Ah, eu quero ofertar um controle remoto. remoto e fazer um anúncio lá no Google. E pra cada pessoa que clicar no anúncio pra comprar um controle remoto, eu quero pagar R$1,00. Eu quero pagar R$0,50, R$1,00 e R$0,22. Pode, tá? Você pode definir exatamente o lance que você vai pagar. O CPC que você vai pagar, ou seja, o custo por clique. Se alguém clicar no teu anúncio, você paga pra isso, tá? Então, isso aí que eu chamo de tipo de lance. Também tem outro que é CPM, tá? Também tem CPM visível, tem CPC otimizado, enfim. Os mais comuns são CPC e CPM, que é ou você paga quando a pessoa clica no teu anúncio, ou você paga quando mil pessoas visualizam o teu anúncio, que é o que eu chamo de CPM, custo por mil impressões. Data de início e término, tem muito mistério. Quando começa, quando terminar, eu quero começar a campanha hoje, hoje é amanhã, vai, dia 29, e quero que ela dure até o dia 3 de agosto. Então, de boa, tranquilo, você também consegue fazer isso sem nenhum problema. Rotação é o seguinte, tem três opções lá dentro dos anúncios, mas, cara, eu só ouvi uma até hoje, e também nunca vi nenhum caso ou alguém que use as outras duas opções. A uma que eu uso é o seguinte, Google, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar cinco anúncios, tá? Exibe pra mim eles randomizando, rotacionando, por isso que o nome é rotação de anúncios. Aí você descobre o melhor deles, e quando você descobrir, você passa a exibir ele com muito mais frequência, ou somente ele. Isso é o mais óbvio que tem. Então, sinceramente, as outras duas que tem lá, até fez questão de esquecer o que é, porque não presta pra bosta nenhuma. Eu quero que você descubra o melhor, e pum, passa a exibir só ele. Por isso que é bom você toda semana vir no termo relatório de anúncio e vasculhar o CTR ali, tá? E você vai ver o que eu costumo fazer. Se eu tenho cinco anúncios, desculpa, eu pego os três com o melhor CTR e mantenho. Os dois com o CTR mais baixo, né? O CTR é a taxa de clica, tá? Ele mede o interesse da pessoa naquele anúncio específico. Então, eu pego os dois piores, pauso e crio mais dois. Eu vou variando eles, de tal forma que eu tento manter semanalmente uma taxa de CTR alta em todos os anúncios, tá bom? Pausando os piores e crio novos e por aí vai. Frequência é o número... Aqui, ó, tem até uma forma matemática pra frequência, tá? Que basicamente é o número de impressão, é a variável impressão sobre alcance. Pra eliminar essa matemática, eu penso o seguinte, a frequência seria... Cara, não é exatamente... Assim, matematicamente não é exatamente isso, tá bom? Mas, se você entender a frequência como... Ah, eu vi, ó, eu vi esse anúncio aqui, em média, lógico, o conjunto de pessoas que viu o teu anúncio, em média, cada pessoa viu esse anúncio, ele tá aparecendo uma vez pra essas pessoas. Frequência 1. Em média, tá aparecendo duas vezes. Frequência 2. Em média, aparece sete vezes. Nossa, frequência altíssima, né? Isso é válido pra remarketing, por exemplo. Então, em média, a frequência é sete. Ou seja, é em média, tá? Se você entender como em média, o número de vezes que... Aquele conjunto de pessoas que vê os teus anúncios, em média, o número de vezes que cada uma delas vê o anúncio, isso é frequência, tá? Se eu vi 11 vezes, né? Se o conjunto todo, em média, cada um viu 11 vezes, então a tua frequência é mais ou menos 11. Bom, e dispositivo, para finalizar o seguinte, eu posso querer que um anúncio apareça somente em celulares. Eu posso querer que um anúncio, pelo contrário, não apareça em celulares. Eu posso querer que ele apareça somente em computadores. Ou, dentro de celulares, eu posso querer que ele apareça somente em iPhone, somente em Android. Enfim, eu posso dizer em qual dispositivo o meu anúncio vai aparecer. E aí, o Google vai respeitar essa tua ordem e só vai exibir para aquilo. Eu vou te dar um exemplo prático disso. Quando eu faço campanha para o lançamento meteórico, você já deve ter visto algum vídeo meu aqui no canal sobre isso, é o lançamento que usa o WhatsApp. Onde está o WhatsApp? Está aqui no celular. Ah, mas também dá para usar no computador. Nada assim, mas as pessoas se enrolam ainda um pouco para usar o WhatsApp no computador. Aí, nessa de se enrolar, na hora que ela clica no link que ela vem ver isso no computador, na tela do PC, o WhatsApp tem um link ali, tipo, baixar o WhatsApp web, tem que baixar um programa, a gente está lá e tal, a pessoa já meio que desconfia. E aí, na desconfiança, ela não faz. Se ela não faz, ela reduz a minha taxa de conversão. Então, eu particularmente não gosto, não faço lançamento meteórico, não sou muito fã de fazer lançamento meteórico, que é o que tem um link para o WhatsApp, usando como dispositivo computadores e notebooks. Não, para esse caso, eu preferencialmente uso apenas, exibe apenas em celulares. Por quê? Porque o WhatsApp está aqui, a pessoa só vai clicar no link e vai vir direto, vai abrir o WhatsApp dela. Tá bom? O que mais? Acabou, só isso. Bom, espero que você tenha entendido. Então, eu te dei aqui 11. Tem mais coisas, mas esses 11 aí é tipo ABC, né? O ABC do Google Ads aí, tá? Algumas coisinhas que você vai enfrentar, que você vai encarar quando vier fazer anúncio no Google. E isso aqui são 11 delas. Tem mais coisas, mas isso aqui já é bastante que dá para clarear atualmente aí. Jóia? Paz e luz, então. Te vejo no próximo vídeo. Ah, peraí, peraí, peraí. Já esquecendo o principal. Segura um pouquinho, segura um pouquinho. Se você quer aprender mais como, como aprender, como fazer anúncios em Google, Facebook e também, assim, como você conseguir clientes usando o Google, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn e até coisas mais hardcore, como, por exemplo, como aparecer na Google.com, como aparecer no Portal Terra, na iPhone Money, no Veja, no UOL, no Waze, Sebrae, enfim, um monte de coisa aí. Eu vou te deixar o link, tá? Aqui embaixo, é o GuiaDotráfico.com.br. É um treinamento que eu estou montando ele bem aos pouquinhos, bem devagarinho, mas não está pronto ainda. Na verdade, ele já existia, tá? Eu só destruí ele e estou refazendo todo do zero com mais coisa, com mais corpo, com mais volume. Tá? Então, acessa esse link aí, tá? GuiaDotráfico.com.br. Vai estar aqui abaixo e tem esse botão aqui, lista de espera. É só clicar, vem no meu zap e fala que você tem interesse que eu vou te reservar numa listinha especial de espera e quando ele, enfim, sair, eu vou disparar para essa lista em primeira mão. Jóia? Agora sim, paz e luz. Te vejo no próximo vídeo. Fui com Deus.